Ó, essa é massa, velho, ó Essa é pra quem tá tomando uma Quem tá tomando uma, joga a mão em cima da aranha Maravilha, ó Essa quem tá com saudade Essa é massa demais Uma dose de saudade mistura da tua paixão E deixa com a cabeça quem vem brilhar do coração A gente se entrega, vai A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E se a trabalho não vê Estou choro, tô apaixonado Agora se tá machucado Então leva a bancada de amor Saudade parece cerveja, crente Com veneno de serpente Tudo que matar a gente Saudade é um erro Saudade é que pertar no deserto Se não tem a dor com o pé Faz o mal, tiro certo Do coração Saudade é tu, pisa, matadeira Feito um pente de cera Tá legal, tá legal, tá legal Vamos lá A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega 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 Bóra, só nega Bóra, mal, mal Rú Hí Esse é a sumiguel do Luquinhas Hí Hum! É o sumiguel do Luquinhas Brinco, galera Hí Alí Vai, Yabia Uma dose de saudade Misturada com paixão, deixa tua cabeça quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou chorando com paixão na cor Tá machucado, tudo leva a pancada, tia, amor Saudade, amarela, cerveja, queijo Isso é feito, matar a gente Saudade é tempestade no deserto Se não tem a mão no pé Bate o pau, tira o cerro do coração Saudade é doença, matadeira Anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Maravilha Vamos embora no jovem Maravilha E o chão cedece Céu cedece Olha quem tá tomando essa música é certeira, meu irmão E quem tá com saudade, então Uma dose de saudade Mistura até com paixão Deixa com a cabeça quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Estou ficando louco, vai Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levado quanto gato A tia, amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Pra matar a gente A saudade é um terror Mas saudade Tempestade nunca é certo Se não tem a mão por perto Mata igual tiro certo No coração Saudade É doença, matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E aí, galera, vambora Vem! A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Coisa boa Cadê o grito Da minha galera E aí Hi, hi WIH Música Tchau, tchau.